E qual? Eu acho que esse aqui é mais bonito, né? Ô, Ferdinando, 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 como é que você tem tanta roupa de criança assim? Não é roupa de criança não, são minhas. Desse tamaninho? É estresse. Tá aqui. Ih, tá, tá soluçando. Vou ver se eu acho... Pegar um pouquinho de algodão, vou molhar e colocar na testinha dele pra poder parar o soluço. Não, Bebeto, peraí. Qual a origem desse procedimento, cara? Só pra saber. Minha mãe fazia isso comigo. Tá, mas sua mãe fez você. Não vamos repetir as besteiras que ela fez, né? Olha só, a minha mãe não tem culpa das escolhas erradas que eu fiz na vida, tá bom? Culpa exclusivamente minha. Você sabia que... Sabia que eu aprendi a andar sozinho com quatro meses de vida? É, que eu era tão feio que ninguém queria me pegar no colo. Que amor! Não, mas tudo bem. Por mim, eu fico aqui só assistindo. Se eu tivesse, até te dava um trocado. Falando em trocado, se você tiver uma moedinha, me dá que eu coloco no umbiguinho dele pra poder não dar hernia. Ai, Bebeto, não vamos ficar fazendo essas técnicas de mil e oitocentos, não, cara. Esse bebê aqui é pós-geração Z. Olha aqui, não tem nada de errado com a criação de antigamente, não. Sabe o que meu pai fazia, Ferdinando? Ele colocava minha chupeta no conhaque e me dava pra eu dormir. E eu me tornei um exemplo de homem. Um exemplo de cachaceiro, né? Alejandro! Achei nosso filho! Como assim, nosso filho? Carinho! Carinho, meu carinho lindo! Que saudade! Parou, Alejandro! Por que você tá falando assim com o meu filho? Seu filho? Ele é meu filho! Diabo! Silêncio! Silêncio! Vamos ficar gritando aí, ó. Vai acordar a criança, vai começar a chorar. É, nessas horas é até bom colocar um pouquinho de conhaque na chupeta, a criança dorme na hora. Não sei o que é isso, que razão, hein? Vocês héteros são péssimos pra criar crianças. Péssimos? Péssimos terríveis! De onde eu quero criar a minha criança como um macho tóxico como vocês? Macho tóxico, tá? Se depender de vocês, vocês vão... Macho tóxico, tá? Se depender de vocês, vão dar carne crua, sangrando de churrasco pra criança. Vestir a criança com camisa polo? Aquela lapa de gordura na lateral? E camisa regata, que é pior ainda? Pior ainda, seus babacas! Aplausos